O conselho sempre é válido, lavar as mãos regularmente com água e sabão e estando em trânsito, onde não houver condições de executar este procedimento, usar o álcool gel. Todo mundo já decorou, não é mesmo? O problema é que o álcool gel sumiu do mercado e quando aparece, o preço disparou. Por esse motivo, muita gente vem recorrendo à tentativa de fabricar o produto de forma caseira. Mas isso pode oferecer riscos para quem manipula sem o devido conhecimento e principalmente para quem vai usar o líquido. Confira as orientações de um especialista no assunto. Para que o álcool gel tenha ação de combate ao vírus, é necessário que a concentração do produto esteja entre 60% e 80%, ressalta este químico de Varginha. O álcool gel é muito eficiente, só que na concentração de álcool gel da Anvisa, é 70% que tem que ter, que é o melhor para matar tanto o bactério como o vírus, no caso do coronavírus. Ele vai matar e por que 70% e não 98%. 70% você tem a água, dá um tempo maior dele atacar o vírus. Ali você tem uma volatilidade muito grande quando é 98% e quando é 70% dá tempo de fazer a esterilização perfeita e a destruição do vírus. Se você chegar lá no supermercado e comprar um álcool de 45%, ele já não tem a eficiência desejada. O eficiente dos bioquímicos, para todo tipo de destruição de bactérias e vírus, é 70%. O maior o álcool vai embora antes de destruir totalmente e menor a água vai ficar ali e o efeito dele também não vai ser muito desejado. Pela web, vídeos e páginas ensinam a fabricar o álcool gel, com gelatina incolor, gel para cabelos e até mesmo álcool para acender churrasqueira. Procedimento de alto risco, explica o especialista. Primeiro, sempre buscar um álcool barato para fabricar em casa. Então o cara vai num posto, pega um álcool hidratado ali, 96%, e que tem substâncias tóxicas, até cancerígenas, e quer fazer o álcool gel com ele. Não se deve de forma alguma. A recomendação nossa é que nas farmácias de manipulação, hoje estão autorizadas pela Anvisa. Então na farmácia de manipulação a gente tem a garantia do produto. Não adianta você, ah, vou pegar um gel de cabelo, vou misturar o álcool e vai dar tudo certo. Não é por aí. Você tem vários tipos de álcool e vários tipos de gel também que pode ser danoso à pele da pessoa. Passando nas mãos, que é o caso que o pessoal está passando nos dedos, tem algumas peles que são mais sensíveis que as outras. Então vai ter vermelhidão, o cheiro muito forte, pode causar náusea, dor de cabeça, essas coisas. A orientação é não usar o álcool gel em tudo em casa. O melhor é limpar com água, sabão e outros produtos de limpeza em todos os ambientes. Primeiro a superfície está lá de poeira, está de sujeira, passa-se um pano seco. Depois água e detergente, aí depois em álcool gel. No seu celular não, você está lá usando, acabou de usar, vai uma ou duas horas, passa-se álcool gel. Mas numa mesa, que senão vai acabar todo o álcool gel. E o álcool gel não é para isso. Primeiro duas limpezas, de pano, de água com detergente, aí depois sim usar o álcool gel.